Uau. Uma pergunta. Cuidado. Minha irmã, como eu encontro ela? Siga o elefante do mágico. Ela disse que a minha irmã está viva e que eu devia seguir um elefante. Não tem nenhum elefante. Eu tenho um último truque. Acorda. Você está aqui. E agora, a elefanta. O elefante pode me levar até a minha irmã. Eu quero que a senhora dê a elefanta para mim. E se o Peter fizer uma série de coisas impossíveis pela elefanta? Esse é o meu destino. A primeira tarefa impossível é... Uma luta. Vai ter que voar. Voar? É impossível. O senhor vai ver. Ai, a vida é maravilhosa, né, não? A minha irmã está viva. E eu vou atrás dela. Coisas extraordinárias são possíveis. Se você acreditar. Coisas extraordinárias são possíveis. Legenda por Sônia Ruberti